Ingratidão, arrogância e decepção. Ingratidão é a ação que move quem tudo recebe sem se dar conta que quem a ele faz o bem o fez por ter por sentimentos nobres de cuidado e amor ao próximo. Geralmente, quem assim age o faz por falta desse sentimento. Arrogância é sentimento que move os que pensam ser os donos da verdade única e que negligenciam os que com eles não comungam as mesmas ideias. Decepção é sentimento que afeta aos que descobrem que, na verdade, seus esforços não têm valor, causando-lhes uma sensação de desconforto tão grande que, muitas vezes, os fazem repensar se vale a pena aos outros ajudar. Não se deixe envolver nas malhas da ingratidão ou arrogância, evitando, assim, cair nas teias dos que contribuem para que a decepção tire o verdadeiro sentido da vida de alguém. Então, vamos lá, vamos lá.